E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje eu vou fazer algo diferente, eu vou colocar as 10 fotos mais curtidas da nossa comunidade Forza BR, que o link está na descrição, no final desse vídeo. Lembrando que isso é só um teste, se der certo eu vou fazer isso pelo menos uma vez na semana. E como você está vendo aí, a gente vai começar a corrida com o Alfa Romeo TZ2. Esse carro aqui, tem uma cara que eu queria fazer a configuração desse carro. Eu acabei descobrindo alguns segredos que tem nas configurações de tunagem do Forza Horizon. Porque o pessoal fala assim, a configuração do Forza Horizon é bom ter configuração de tunagem, porque quando eu for para um jogo de simulação, eu gostei desse raciocínio. Eu já vou ter uma ideia de configuração de tunagem. Só que muitas coisas aqui no Forza Horizon, elas fogem demais da teoria da vida real, que você encontra em artigos em inglês, ou até algumas dicas em português que você encontra por aí. Esse carro aqui, por exemplo, não, o Chevrolet Nova, depois que eu consegui arrumar o meu PC, a questão do HD, eu não postei vídeo ontem, justamente porque eu fiz a dica de configuração de tunagem. Quando eu mandava renderizar, não renderizou, eu fiquei até 3 horas da manhã tentando. Aí eu fiquei bravo, deletei os vídeos tudinho, aí eu vou priorizar essas corridas que são rápidas de fazer, porque não tem como, eu quero fazer logo esse vídeo para a galera, tipo assim, eu trazer outras séries de treinamento no modo rivais, essas coisas. Esse carro aqui, eu fiz a configuração de tunagem dele, não fazia curva de jeito nenhum, não tinha jeito para o carro fazer curva. E o que eu fiz? Joguei todo o equilíbrio do diferencial dele, joguei tudo para a traseira, porque a gente sabe, né, quando você joga todo o equilíbrio para um carro de tração traseira, ele é bom de manobra, sabe, ele fica bem equilibrado. Então, bateu essa luz na cabeça, eu joguei todo, 100% para a traseira, aí eu achei que o carro ia derrapar, o carro não está derrapando, ele está normal, ele está fazendo curva, ele está bem para esse tipo de ambiente, que é corrida de velocidade, então ele está bem mais competitivo do que antes, por causa disso. E teve aquela outra coisa que eu acabei descobrindo, que eu vou trazer um vídeo também, que é em questão do carro ficar saindo de traseira muito, até o Kaique agradeceu bastante, o Tornador também, que a gente troca ideia, o Kod também. Eu coloquei a barra estabilizadora 20 na dianteira e 1 na traseira, o carro parou de sair de traseira, ou seja, é umas teorias assim, que é só trazendo as dicas completas que a galera vai entender muito bem. Corrida número 2, agora a gente vai de Alfa Romeo 8C, eu gosto muito desse carro, para mim é um carro assim, que eu não sei se é porque eu gosto do design dele, mas eu gosto muito de andar com esse carro e com o Porsche, que eu estou esperando sair o Caimã, o novo aí de DLC, parece que é de graça para todos os jogadores, e tem outros carros que estão chegando aí, nos próximos eventos sazonais, que a gente vai testar esses carros e a configuração de tonagem deles. Eu falei que eu quero fazer uma série, o que você acha, deixe nos comentários, é importante, eu esqueci de lembrar, é importante que deixe um like aí, tá, para apoiar a nossa série, e também mande um salve para mim nos comentários no final do vídeo, o que você acha, você acha, por exemplo, eu vou pegar carros que a gente corre no lobby público, e por exemplo, eu pego um Ford GT, faço uma volta rápida em algum circuito, gravo no final de alguma corrida, mando para você junto com o vídeo, aí quem corre, o Forza Horizon, faz aquela análise da volta rápida, e tenta bater esse tempo com a configuração de tonagem, que eu fiz, e fazendo a análise da minha volta também, aí talvez isso vai incentivar a galera, a praticar no modo rivais também, que é bastante importante, porque o Forza Horizon, ele está bastante competitivo, porque a gente entra naquele modo lá, que é um modo personalizado, de modo online, que só conhece mesmo, quem tem bastante experiência no Forza Horizon, porque uma coisa que eu percebi, eu, Kod, Kaique, bomba, a galera que está jogando aí, que tem uma certa experiência no Forza Horizon, que muitos jogadores, assim, um número gigantesco, cara, três horas da manhã, você entra naquele lobby, onde tem corrida de passeio livre, e está cheio de gente jogando lá, ou seja, esses lobbies mais personalizados, tem pilotos mais, assim, vamos dizer, com mais experiência, que correm muito mais, então isso exige, que a gente tenha um certo treinamento, até os desenvolvedores do jogo, conseguir resolver esse problema, que a gente está tendo, de faltar jogadores, no modo online, principalmente no modo personalizado, porque os outros modos estão cheios, vamos agora, para a corrida de circuito, de Lotus Elise 99, esse carro é muito bom, mas tem que tomar cuidado, que ele é um pouco arisco, não pode ficar reduzindo muito forte, tá, tem que ter uma certa atenção com ele, se você tiver cuidado, é certeza que você vai ganhar várias corridas, eu fiz outros carros, essa semana, eu queria trazer vários carros, mas eu tive um problema no meu PC, que eu não entendi, não está, até esse vídeo aqui, eu nem sei se ele vai, para o canal, porque eu tenho que ver, qual que é o problema, se é, espaço no HD, se é o programa que eu uso, para editar, e não está funcionando mais, vou ter que baixar outro, tomara que dê certo, eu não gosto de atrasar, esse, o cronograma do canal, para se não desacostuma a galera, tomara que dê certo, e eu tentei fazer a segunda parte, de dicas de tonagem, não tem espaço, para fazer, eu não quero fazer um vídeo picotado, mal editado, para depois o pessoal, ter dúvidas, eu quero fazer algo, que seja completo, assim como eu fiz os outros, se for para fazer, uma coisa mal feita, eu não faço, se eu estivesse em Goiânia, já tinha feito esses vídeos, há muito tempo, a gente estava fazendo, outras coisas já, inclusive, essa série, que eu quero fazer, de modo rivais, para incentivar, a galera, além de correr, curtir uma corrida, curtir também, um modo rivais, e eu percebi, que no, o Fosia Horizon, é, muitos jogadores, nem tentam, o modo rivais, é, porque, os carros, não é que nem, o Fosia Motorsport, eu entro no modo rivais, do Fosia Motorsport, vejo lá, o cara está no top 1 do mundo, se eu clicar no nome dele, eu já abaixo a tonagem, que ele usou ali, naquele carro, e eu posso ir lá, e pegar, e correr com ela, então, você já tem um incentivo maior, uma facilidade, agora, no Fosia Horizon, não mostra, que tonagem, que ele usou, muitas vezes, o cara, ele, guarda a tonagem, que ele fez o modo rivais, e, e aqui, ele, e ele, é, compartilha uma tonagem avulsa, que está entendendo, como é que funciona, isso é, e é uma coisa, mais normal que tem, conheço, vários tonadores, que são assim, aqui no Fosia Horizon, principalmente, os gringos, então, isso já complica, é, o cara, perde incentivo, porque, o cara, tem que ter um entendimento, de configuração, de tonagem, aqui, e aqui no Fosia Horizon, não é tão simples, como a gente imaginava, mas, com o tempo, a gente vai evoluindo, isso aí, vamos finalizar, com o nosso Viper, largando aqui, em sexto lugar, tem um piloto, dá 1%, aqui, tem um da X96, se olhar nessa lista, aqui, dá para ver, que tem vários carros, assim, que dá para a gente, testar, o desempenho dele, fora essa, limousine, aqui, que eu não sei, porque o cara, pegou aquele carro, ali, mas, tudo bem, lembrando, que no final, desse vídeo, aqui, a gente vai, eu vou apresentar as fotos que foram votadas na comunidade Forza BR, as fotos mais curtidas, eu estou fazendo esse teste, que o pessoal propôs para mim, eu gosto de pegar as ideias da galera, se eu ver que vai dar certo, a galera curtiu, a gente continua, eu não entendi, porque o pessoal me mandaram as fotos, não foi o que, não é votação, tá, é o pessoal mesmo, que vai lá, deixa o like, curte as fotos, eu não tenho nada a ver, em questão de escolha, priorizar alguém, longe disso, agora, eu queria fazer, e colocar a gamertag do pessoal, não entendi, porque, que não me deram a gamertag, mas, eu espero que, se der certo, nas próximas vezes, o pessoal, pelo menos, envia para mim, a gamertag do pessoal, né, para, caso, alguém quiser adicionar, trocar uma ideia, pedir dicas, eu não sei, se o pessoal, aceita fazer isso, deixe nos comentários, lembrando também, que para apoiar, essa série, é muito importante, que você, deixe um like aí, deixe um comentário, também, muito importante, manda um salve, para mim, nos comentários, eu estou gostando muito, de trazer essas séries, se alguém quiser, dar a sugestão, também, a gente pode, trazer outras coisas, também, eu não sei, se eu falei, mas, todas as minhas, configurações de tunagens, estão compartilhadas, eu espero, que o pessoal, também, fica ligado aí, que tem dicas, de configuração de tunagens, as últimas duas, são bem importantes, eu não trouxe, a segunda parte, ainda, porque eu estou passando, muita rádio, com o meu PC, que eu vou, ter que ver, se é o programa, de edição do vídeo, o que é, que está acontecendo, se é espaço, insuficiente, no HD, que eu não estou, conseguindo, fazer vídeos, mais completos, só essas corridas, mesmo, que eu gravo, corridas rápidas, assim, de 5 minutos, 2 minutos, aí, já dá para gravar, tranquilo, agora, vídeos muito grandes, onde eu tenho que ficar, falando ali, e deixar gravando, não está conseguindo, não sei, porque está acontecendo isso, mas, em breve, a gente vai resolver, eu vou colocar, no finalzinho, do vídeo, as fotos, do pessoal, e depois, a gente vai organizando, e evoluindo, essa questão, espero que você goste, se você goste, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto